Opa pessoal do youtube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo a 49ª parte de Tales of Fantasia para Super Nintendo. E na pesada anterior a gente passou por toda a extensão da caverna do Volt, chegou aqui no save point e agora nós vamos abrir essa porta e enfrentá-lo. Seguinte, aqui consiste no que? Aqui tem essa série de emergência, não vá aqui agora. Aqui consiste no que? A gente tem que pegar, por exemplo, aqui ó, quando a gente acende aqui esse aqui, ele é bem fraquinho, ele não vai. E aqui eles não vão acender, então a gente tem que fazer o que? Acender aqui, mantém aceso e atira para o de cá. Tá? Vai atirando, mantendo ele aceso, tá? Tenta não deixar apagar e atira no de cá, tá? Vai mantendo aceso, vai mantendo aceso, espera as lagartas saírem no caminho e corre lá para dentro, certo? Fazendo isso você consegue entrar aqui na parte principal onde temos o espírito da eletricidade, e ele fala números 01001, 0111, 0111, 0111, é bom, ó, isso aí. E tá, ele fala coraçãozinho também. Beleza, eu temia isso. Bom, o negócio é a gente dar cabo desses inimigos aqui o mais rápido possível, e vamos para cima do Volt, né? Ele tem um padrão de ataque mais ou menos parecido com o do... Com o do... Do Maxon. Do Maxon, às vezes. Às vezes ele vem para cima da gente, tá? Não é muito difícil. Ó, ele já ficou no canto, ó, eu vou ficar tentando fazer essa apelação com ele aqui, de manter ele preso. Ó, às vezes ele vem para cima e tal, mas ó... Ele não é para ser um personagem difícil, tá? Um... Um pouquinho mais para trás só. Vê que... Ele não dá um dano muito alto, né? Então é até sossegado a batalha é contra ele. Ficou até tonto agora. O ideal é não usar nada elemental contra ele, a não ser o Carlos Andini que é espírito de água então não vai fazer bem para o Volt, empatear ele ali no meio da galera, boa, sai aí Chester, boa, conseguimos derrotá-lo, olha o dinheiro, 32 mil, dá-lhe-nevo pro Chester, Protect Rings, Jade Ring, beleza, muito bom. E agora o Clark vai fazer contato com o Volt e vai conseguir trazer para os seus Summums. Muito bom, conseguimos aí derrotar o Volt, mais um Summum e vamos conseguir fazer funcionar os Air Birds, ali embaixo tem uns itens no qual a gente percebe que a gente não consegue vergonha. Aí o Chester simplesmente fala para ela, para ela não roubar os itens e manter para ela mesma. Eu não gosto muito do comentário, né? Aí eles trocam aí ofensas, ela fala que não gosta dele e ele fala também que ela não é a pessoa preferida para ele e ela fica brava. tem mais um Apple aqui, Monfalux, beleza, e essa Armor aqui, Star Cloak, belezinha, vamos ver aqui o os itens. A Monfalux não é uma espada muito boa depois que a gente pegou a Damascus, né? A gente comprou a Damascus, mas eu lembro que essa Monfalux ela vai ser boa em algum ponto, eu não tô lembrado direito, mas acho que vai ter uma hora pra gente equipar ela, não lembro agora. Star Cloak é boa pra Mint, vamos mandar pra Mint mesmo e beleza, bora seguir. A gente pode ir embora daquele seu local e voltar lá pra Euclid. Vamos lá falar com o pessoal no centro de pesquisa. Ai cara, que merda, só entrar na saída de emergência, porra. E aqui voltamos, tá? Se quiser, venha até aqui a casa do Morrison, né? Já dá uma dormida pra recuperar todo mundo, importante. Eu vou colocar a arte de novo no grupo, pra ela não ficar pra trás, né? Não preciso trocar aqui o grupo, nem nada. Trocar o grupo não, quer dizer que não preciso trocar item nem nada. Deixa eu deixar numa formação aqui que eu geralmente gosto de deixar. Vou deixar a arte mais próxima aqui da Mint. Deixa o Clart lá no fundo. O Clart, por mais que ele seja um Summoner, ele aguenta o tranco lá. Beleza. Eu não fiz o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Eu vim aqui para dormir, não só pra mexer no meu grupo, caceta. Vamos dormir aqui, recuperar todo mundo. Beleza. Bora seguir para Euclid. Fazer aquele mesmo caminho, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer um corte e eu volto lá, ok? Até já. Beleza, chegamos aqui em Euclid. Agora vamos voltar lá no centro de pesquise, se eu lembrar onde é que é, né? Acho que é aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Também é tá bom. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu estocar meus Holly Bottles, né? E minhas Runny Bottles também. Já que a gente ganhou bastante dinheiro. Você viu que eu já tô quase com o mesmo dinheiro que quando eu cheguei aqui, né? Tô com 300 mil. Só na saídazinha lá. Então, ou seja, agora pode se preparar que dinheiro é o que mais vai ter aqui agora. Achamos o centro de pesquisa. Ah, o centro de pesquisa... Ah, é. É isso. O centro de pesquisa é a antiga casa dos tios do Roger lá, né? Agora que eu me liguei disso. Bom, chegamos aqui. Vamos falar agora aí com o Harrison e com o professor aí, né? Com... Esqueci o nome dele agora. Aí o Clark vai invocar o Volt. Pra o Volt magnetizar agora aí os Airbirds. E a gente... Ah, telefone. Brincadeira agora, né? Você tá de brincos comigo, né? Não. Não sei quem é. Eu não vou atender. Bom, o telefone vai tocar aí, gente. Vocês desculpem, mas eu não vou atender agora, não. Se quiser, ele vai esperar mais uns... Três ou quatro minutinhos. Depois eu atendo. Vou finalizar primeiro o vídeo. Aí eu Volt agora magnetizando aí os Airbirds e a vassoura da Arch, né? Já que nós temos cinco integrantes do grupo, então tem que ter uma... Não tem cinco Airbirds, tem que só quatro. E como a Arch pode voar na vassoura, então ele magnetiza a vassoura dela pra que ele tenha a mesma potência do Airbirds no voo. Ah, o professor Stan, eu lembrei. E nós recebemos inclusive também o Wing Pack, que ele simplesmente guarda os Airbirds dentro de um... Como se fosse um, sei lá, um... De uma bolsa e a gente pode carregar os Airbirds pra onde a gente quiser. Então ele está nos ensinando como usa. Então ele está nos ensinando como usa. Ele está nos ensinando como usa. E beleza, vou fazer o seguinte. Eu vou seguir pra Alvanista. Aí Alvanista eu termino o vídeo. Como teve algumas batalhas ainda... Ele teve um corte, acho que eu posso passar um pouquinho do meu tempo. E com o corte eu vou conseguir fazer o esquema pra ir pra lá. Então com bolinha a gente aciona os Airbirds, tá vendo? Aqui com o botão X a gente volta, a gente retorna. Com bolinha a gente acelera, a gente anda com eles no ar aqui, tá vendo? Com o botão quadrado pressionado, você mexe, você controla pelo direcional, tá? Então ó, tá vendo? Mas eu prefiro fazer aqui pelo bolinha, tá? Se você preferir mais lenta, você pressiona o quadrado e mexe pra onde você quiser mexer aqui o direcional, tá vendo? A cidade de Toro aqui ó, a gente vai ter que vir nela mais pra frente. E aqui está a cidade de Alvanista. E aqui é onde eu vou finalizando o episódio, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Sempre aquela avaliação, se você gostou muito do vídeo, né? Não custa nada, né? Se você gostou, dá aquela força curtindo, compartilhando, favoritando e comentando, né? Se você não gostou, sinta-se livre aí pra dar dislike, que é uma forma de avaliação também. Como eu sempre digo, eu acho que é uma coisa que, tipo, eu vejo, dependendo de quantos likes eu vou ter, eu sei que eu tenho algo pra melhorar no vídeo, né? E é isso. Aguardo vocês no próximo episódio de Tales of Fantasia, o quinquagésimo, e lá vamos nós. Fui.